Mais uma dica minuto pra você. Um chazinho pra cólica, cólica menstrual, comi uma comidinha, não caiu bem, tá sentindo aqueles gases, aquele desconforto, você pode fazer com aquilo que você tem em casa. Você vai pegar uma colher de sopa de erva doce, tá? Ou funcho, tanto faz. Meia noz moscada ralada, ó, pozinho de noz moscada, tá? Uns pedacinhos de canela, folhas de louro, um punhado bom de folhas de louro, você pode rasgar assim, ó, coloca aqui, ó, tá? Água fervente, vou vir aqui com um litro de água fervente, ó, minha água tá fervendo, você deixa aqui durante dez minutinhos, depois vai tomar uma xícara de chá até de duas em duas horas. É excelente pra gases e desconforto e também pra cólica menstrual. Essa foi a nossa dica minuto de hoje.